Música Big day, big day, big day É o pau Eu desbridei, e a nigga jumanji Yeah, Nancy, nigga jumanji Gosto ta verde, dama me cola, gosta da baga Tava rasca, lasca, ela foge de casa, prata com nigga fly Esse no body, minhas chaves perdidas na calça da Gucci Era trancada por causa do Gucci, tamo só querem pegar na minha Gucci Lucy Gabana, só pra condizer, manda Everest Tô com a Monk, né, só pra condizer, é assim Uma nigga não tenda sementou com a minha tropa Eu acho que pra eu curar só o perigo O Black Motherfuck Ok Minha rima é tema, ninguém só revisa Achar contido, depois me avisa Eu tenho dívida com essa en rua Meu rap viva, gato só duvida Eu tô na placa com todo o moi nigga Eu tô com Gucci, cariê na cara Esma da faca, nigga, look em me Picasso na doce, nigga, follow me Vida de gang, bitch, nigga Façado na placa com todo o moi nigga Apolo só conta, nigga, guquinha Ele disse, vamo dar um rolet Mas eu sou foda, rala na minha tia Versace na perna, cara de Gucci De blusera, né, que cago pro berri É o bruxo Estrela, né, que cago pro berri Minha nega é chumante 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 I live you dream, everyday Tenta game que só fala de mim Tô aqui como band, solto os buchos O berri na bunda do meu dia O que tá a fazer? Eu era a mão cavendo, pat Balão na bag, não sabe nada Olhos escondei nas caras que tapam Mano bimam com mortalidade spaceman Com o boi verde Tô lançando muita pedra Mas que eu tô no vano os pego Batizei a minha mente Já não sinto bem no space Space I live you dream, I live you dream Eu dei esse britei E a nega é chumante Eu dei esse britei E a nega é chumante Eu dei esse britei E a nega é chumante Eu dei esse britei E a nega é chumante